Olá, pessoal! Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do DC Entrevista, o programa da Negra Cultural que coloca em destaque as questões mais prementes do mundo dos concursos públicos e do serviço público. Hoje temos a honra de receber Herx Leal, diretor jurídico do Sindicato dos Servidores da Comissão de Valores Mobiliários, o Sindic CVM. E nós vamos discutir aqui como é que está a situação do quadro de pessoal da CVM, que recentemente recebeu autorização para abrir um concurso para 60 vagas de analista e inspetor, que era uma das propostas do Sindicato CVM, que já vem lutando há muito tempo para abertura do concurso. Só que o sindicato está considerando essa oferta pequena. Nós vamos bater um bate-papo, vamos fazer nosso bate-papo aqui com o Herx, para falar exatamente sobre essa situação. A oferta de vagas supra e não supra as necessidades da CVM. Como é que está a situação aí da carreira de agente executivo, que não teve concurso autorizado? Tudo isso vai ser abordado aqui nessa entrevista com o Herx Leal. Herx, prazer recebê-lo aqui no desse entrevista e poder falar com você um pouquinho sobre essa necessidade de pessoal que a CVM hoje enfrenta. Luiz Fernando, eu agradeço muito você abrir esse espaço para a gente conversar com o seu público, o pessoal concurseiro, como chama, e poder estar dando aqui um esclarecimento de como são as carreiras na CVM, o que a gente entende como desenvolvimento do serviço público, como que a gente interpreta o concurso, por que nós achamos que são poucas vagas que foram destinadas para a CVM. Então, estamos aqui para conversar, para poder fazer um bate-papo esclarecedor, para que as pessoas se engajem mais no entendimento do concurso público aqui para a CVM e para todas as outras carreiras também. É isso aí, Herx. Em julho, a CVM recebeu autorização do Ministério da Gestão para abrir concurso para 60 vagas, sendo 40 para analista e 20 para inspetor. O sindicato considera que esse quantitativo é muito pequeno, frente às necessidades pessoal, não é isso, Herx? Esse quantitativo está tão abaixo assim das necessidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa carência de pessoal que existe hoje dentro da CVM. Na verdade, pedimos mais de 200 vagas para a CVM. A solicitação da CVM é mais de 200 vagas, 200 e poucas vagas, porque a gente executivo tem 101 vagas e o pessoal de nível superior tem mais de 80 vagas. E está a tendência que haja aposentadorias. Além de tudo, existe uma discussão interna sobre a questão do redimensionamento da força de trabalho, porque nós estamos vivendo atualmente, é uma grande modificação no sistema de trabalho do serviço público. Há 10 anos atrás, quando eu entrei há 12 anos atrás, a gente trabalhava com papel, processo de papel, curava, fazia o papel, numerava à mão. Hoje os processos são todos eletrônicos e cada vez mais a gente está utilizando recursos aplicativos que aumentam a produtividade, mas, ao mesmo tempo, a CVM também enfrenta um grande crescimento do mercado de capitais. Os fundos de investimento aumentaram muito, muitas pessoas, pessoas físicas estão fazendo investimento em papéis, em valores imobiliários, em ações, que estão participando de fundos e, para isso, precisa de pessoas para fiscalizar. Por mais que a tecnologia dê um suporte e aumente a produtividade, o fator humano é preponderante para que a gente possa prestar um serviço público de qualidade. Sem dúvida. Você falou, então, que hoje, especificamente para as carreiras de analista, se inspetou, o déficit seria de 80 profissionais, seria isso, e o concurso vai trazer 80 vagas. Existe, então, um déficit de 20 vagas aí que não foram oferecidas e tem muita gente para se aposentar. Você saberia precisar, mais ou menos, qual é essa carência de pessoal? Olha, eu não saberia precisar exatamente. A gente fala, até porque, além das vagas exatamente do que são precisas, pode ser nessa ordem de 20 a 40 vagas que poderíamos ter, contando com a aposentadoria, o que já houve, tem a discussão que eu coloquei, que é a questão do redimensionamento. É isso mesmo que precisamos? Mesmo com essas, suprindo essas vagas, seria suficiente? Porque aí a gente teria que fazer o cálculo do aumento do atendimento devido ao aumento dos investimentos no mercado de capitais, dos fundos, das novas fintechs que estão dando maior acesso aos investidores, a necessidade de investimentos estrangeiros está sempre aumentando o número de possibilidades de investimento, inclusive investimentos estrangeiros. E também as questões de risco. Vou querer abordar aí, durante a nossa conversa, a questão que houve, por exemplo, com as americanas S.A., que suscitou a fraude no mercado. Então, por que houve essa fraude? E outros riscos que o mercado pode ocorrer no mercado, que se não houver um dimensionamento eficaz da gestão de pessoas, dos recursos humanos para a CVM, a gente pode prejudicar a nossa economia. Então, estamos num momento de definição, de discussão, junto com o Ministério da Gestão e Inovação. Então, esse desafio aqui da nossa conversa, de ver até que ponto a sensibilidade do Ministério do Governo Lula, do Ministério da Gestão de Pessoas e Inovação, terá em relação à Comissão de Valores Imobiliários. Porque houve essa CPI das americanas e lá também foi consignado, foi recomendado que o governo fortalecesse a Comissão de Valores Imobiliários para que não ocorresse mais fraudes desse tamanho, que prejudica a economia, prejudica os investimentos, prejudica os trabalhadores mesmo, que são ligados a essas empresas que, de repente, falem por fraudes no mercado de capitais e tal. É, sem dúvida nenhuma. E o mercado de capital cresceu muito, né? O mercado de capital cresceu muito nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos, né? O que tem de gente hoje que aposta, que faz aplicação no mercado de bolsa, de valores, né? Antigamente não era assim. Hoje em dia, todo mundo, né? Ainda mais com as fintechs que surgiram, as coisas realmente cresceram bastante. Mas eu quero saber o seguinte, o Hertz, como é que vocês estão negociando esse aumento de vagas com o governo, né? No caso, com o Ministério da Gestão. Seria mais vagas antes ainda, que eles autorizassem vagas suplementares antes ainda do edital sair? Ou a ideia é que o governo, após a conclusão do concurso, após a homologação, convoque o maior número possível de aprovados que estará ali dentro do cadastro de reserva? É, nós queremos que o governo aprove a renovação, né? Que o maior número de... preencha todas as vagas. O ideal seria esse. Nós entendemos que há limitações orçamentárias, mas aí o governo tem que fazer uma avaliação do risco estratégico de ter uma comissão de valores imobiliários que não esteja fortalecida, que não tenha uma retenção de pessoal, que não faça uma seleção, um recrutamento atualmente, o mais breve possível. Isso pode até ocorrer um colapso, assim, quase um colapso. Acho que a gente, por mais esforço que os nossos servidores façam, eles não podem dar conta da necessidade do mercado. O mercado aumenta exponencialmente, aumenta, não sei lá, até quase, em termos de fundos, acho que quase dez vezes em dez anos, em termos de investimento, criação de novos fundos e tal, em termos de valores financeiros. Então, nós precisamos de um aumento proporcional. E essa avaliação aí também, não sei, aumentou dez vezes, não é necessariamente ter que aumentar dez vezes o número de vagas. Tem que se ver a proporcionalidade, tem que fazer um estudo interno para ver a proporcionalidade de atendimento, até porque também está havendo essa produtividade das inovações tecnológicas que também precisam ser investidas na CVM. Também é um trabalho que o sindicato faz, porque daria condições de qualidade ao nosso trabalho e de qualidade ao atendimento ao público, que haja investimento. A gente tem discussões, inclusive, sobre a criação de um fundo, porque nós temos taxa de fiscalização, nossa taxa de fiscalização é superavitária. Então, a CVM, como ela regula e fiscaliza empresas, sociedade anônima, também intermediários financeiros, ela cobra taxa para registrar, registra auditores, faz o registro de pessoas. Então, nós temos uma taxa de fiscalização que é recolhida para o Tesouro. Ao mesmo tempo, a CVM, pela lei dela, ela tem autonomia financeira e administrativa. Então, essa autonomia financeira, para se concretizar, ela tinha que ter destinado uma porcentagem da taxa de fiscalização para investimentos. E investimentos em tecnologia, mas também investimentos em bem-estar do servidor. Como o Banco Central, por exemplo, tem um plano de saúde de autogestão, e nós também fazemos parte do sistema financeiro nacional, a gente também discute o bem-estar do servidor, como o Titu, a possibilidade de oferecer uma assistência à saúde mais adequada, equiparada ao Banco Central. Então, quer dizer, nós fazemos parte de uma discussão que a gente faz essa discussão. Você perguntou, como é que estão essas negociações para o aumento de vagas lá com o governo? Então, a gente faz a negociação junto com o sindicato da SUSEP, o sindicato do BACEN e CVM, a PREVIC também faz parte, mas a gente faz essa discussão do sistema financeiro, então, o núcleo financeiro. Então, são carreiras comuns que têm como objetivo a fiscalização e regulação do sistema financeiro, a CVM, a questão do mercado de capitais, e a gente faz essa discussão do que a gente precisa para manter profissionais de qualidade, porque, ao mesmo tempo, também é uma fiscalização que a gente faz com grandes empresas que têm grandes aportes financeiros, contratam escritórios de advocacia de qualidade, têm uma série de exigências que precisa de gente muito qualificada e que se mantenha. não adianta você fazer um concurso, o cara está na Comissão de Valores Imobiliários e fazer concurso para a Receita Federal ou mesmo uma empresa privada, e fala, não, esse cara é bom, ele conhece tudo, tirar ele da CVM para servir a empresa, a companhia, ao escritório de advocacia, ao auditor. Na verdade, não basta só fazer o concurso, você precisa reter os talentos que foram selecionados ali por meio do concurso, isso aí, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Só fazendo aqui uma analogia em relação a essa questão da necessidade de mais vagas, por exemplo, Hertz, o INSS abriu um concurso no ano passado para mil vagas e pediu ao governo para que autorizasse mais 25% das vagas, que aí essa autorização fica a cargo do Ministério da Gestão, isso já aconteceu, o governo chamou 250 aprovados e o INSS ainda está cobrando que se esgote todo o cadastro de reserva do concurso para técnico do Segundo Social, já que a carência de pessoal é acima de 20 mil servidores. E aí tem ali mais 1.800 aprovados aguardando convocação e, ao que tudo indica, parece que o governo vai autorizar. A ideia, então, do sindicato e da CVM é exatamente essa, de fazer com que o governo autorize inicialmente, via Ministério da Gestão, mais 25% das vagas após a conclusão do concurso e depois, na medida do possível, tentar chamar o maior número de aprovados que ficaria, que vai ficar ali no cadastro de reserva. em linhas gerais, é isso que vocês querem também, é correto? Sim, vamos querer que complete todas as vagas. Agora, existe até, inclusive, uma discussão interna que eu acho até que termina dividindo, que não é muito boa, de que, por exemplo, o concurso para agentes executivos não foi incluído nessa solicitação de concurso. então, está se discutindo a reestruturação de carreira para os agentes executivos, mas, ao mesmo tempo, a administração da CVM, justamente com a preocupação dessa falta de recursos humanos, essa preocupação de aumentar o número de servidores, entrou na discussão de que as vagas que existem, são mais de 100 vagas de agentes executivos, fossem transformadas em cargos de nível superior, porque o Ministério da Gestão e Inovação já tem feito isso com algumas carreiras, mas isso nós, do sindicato, achamos que é até cruel, porque nós somos uma carreira que damos suporte ao nível superior, somos uma carreira que temos conhecimento, até 2020, a gente estava fazendo um grande curso de especialização, são pessoas que têm muita experiência e até devido a essa falta de servidores, são pessoas que mais de 90%, mais de 92% têm nível superior, têm se dedicado à CVM para poder prestar os melhores serviços para que a CVM continue prestando um serviço, uma fiscalização, uma regulação do mercado de capitais, suprindo a falta de servidores, mas aí eles entraram na discussão que poderia ser. Então, quer dizer, os agentes executivos que já prestam esse atendimento, têm essa sinergia, esse apoio dentro da CVM, eles solicitam, eles reivindicam que haja concurso público para gente executivo. Então, se a ministra Esther Dweck acha que não é interessante para o serviço público que se passa concurso de nível médio, nós reivindicamos, assim como os técnicos do Bacen também reivindicam, então se passa a exigência de nível superior para que a gente tenha uma carreira de suporte e uma carreira importante com atribuições também específicas e com atribuições concorrentes com o atual nível superior que possa fortalecer a CVM de recursos humanos. Porque aí isso aí daria um suporte de pessoas, uma gestão de pessoas qualificadas. Tantas pessoas que já estão exercendo as atribuições de agente executivo se sentiriam satisfeitos que iria criar uma harmonia lá no... no trabalho como... Desculpa aí. Como... É importante que haja uma visão construtiva, harmônica para que possas fazer o concurso para a gente executivo. Vai ser muito melhor. Então está tendo essa discussão interna. Então a discussão já teve uma reunião no dia 25 no NGI. É um desafio muito grande para que o executivo federal faça essa gestão dos novos concursos públicos. O que ele vai classificar como carreira de nível médio que não vai fazer mais, que ele vai também pode estar transformando em nível superior. E qual o critério para que as carreiras também que atualmente são nível médio e possam ser transformadas com exigência para nível superior, com um aproveitamento paritativo para o interesse público. Que aí é fácil. Ah, não. Hertz, você é agente executivo, você está defendendo o seu pedaço. aí. Não, a gente quer fazer uma discussão, claro que cada um pode ter o seu interesse pessoal, mas a gente tem que fazer uma discussão do interesse estratégico. Ah, é importante que, tipo, vai transformar tudo em carreirão, carreira administrativa só, e os suportes especializados que existem, por exemplo, lá na CVM, os agentes executivos exercem um suporte especializado, entendeu? Tem conhecimento de mercado de capitais, tem conhecimento do processo, tem conhecimento do sigilo necessário, o discernimento das informações, como essas informações são tratadas, isso é muito importante. Então, a seleção com o pessoal com qualidade é muito importante, com experiência, com qualidade. Então, a gente até vai entrar em discussão aí do... Mas, Hertz, você acha que o governo... Mais específico, né? Você acha que o governo vai alterar a escolaridade da carreira e abrir concurso para agente executivo? Ou você acha... Porque, assim, quando você altera a escolaridade da carreira, traz impactos também remuneratórios. E isso impacta o orçamento, né? Do governo também, né? E, assim, eu acho até... Eu até critico um pouco essa visão do governo de não abrir concurso para cargos de nível médio por dois aspectos. Um, porque eu acho que ocorre uma elitização do serviço público, o que eu acho que não é legal. O concurso também tem aquele papel social de transformar a vida das pessoas. Por exemplo, eu acredito que muita gente que hoje ingressou em carreiras, não digo necessariamente como agente executivo da CVM, mas em outras carreiras do Serviço Público Federal, eles ingressaram com nível médio e só conseguiram fazer uma universidade, só conseguiram depois fazer um mestrado e um doutorado porque conseguiram ingressar no serviço público, né? Ou seja, ter uma porta de entrada também de nível médio acho que no serviço público é importante até pelo aspecto social e também, assim, aquela questão se uma pessoa que tem nível médio passa no concurso e outra pessoa que tem nível superior não passa no concurso, de certa forma parece que a pessoa que tem nível médio está mais qualificada que a pessoa de nível superior, né? Então, assim, eu levo em consideração também essas questões, mas entendo a reivindicação dos atuais agentes, mas não só dos agentes, mas até da própria ministra em que ele abrir concurso só para que a gente superior, embora não concorde efetivamente. Mas onde é que eu queria chegar com isso? O governo vai, pretende efetivamente transformar essa carreira em cargo de nível superior porque isso vai trazer impactos orçamentários ou não. Seria bom também para a CVM porque sendo de nível superior o governo teria interesse de abrir concurso e entraria mais servidores e aí reestruturaria melhor a CVM. É uma questão complicada, né? Mas também ao mesmo tempo, se você reestrutura a carreira e passa para nível superior, provavelmente vai virar um aumento salarial, né? Isso também não vai trazer impacto para o governo? E aí, qual é o caminho que parece que o governo vai seguir para a carreira de agente executivo? Olha, o que o governo vai decidir, não sabemos, né? Nós estamos em negociação. O que o sindicato defende, o que nós defendemos, é que realmente existe essa preocupação de conflito, né? Porque um dos espelhos do que aconteceu foi na Receita Federal que tornou os analistas e auditores. E aí parece que houve algum tipo de... Os técnicos que eram nível médio viraram analistas de nível superior, né? Acho que era técnico de Tesouro Nacional que tornou analista com exigência de nível superior. Eu acho que o que tem que se desenhar bem é a questão das atribuições para que não haja conflito. Quanto a... Você desenhando bem essas atribuições pode ter atribuições que são concorrentes, mas os atuais analistas e inspetores, por muitas vezes, no caso do Bacen, que nós também fazemos a discussão interna, que tem os analistas, eles pleiteiam até o nome de auditor, mas, pelo que houve, parece que há a junção, há uma proposta de junção de carreiras, no caso da CVM, de analistas e inspetores e se tornar o nome único de inspetores de mercado de capitais ou de inspetor de valores imobiliários. Uma unificação das carreiras. E vai ser uma carreira só para que até que haja uma certa facilidade de mobilidade. Parece que o concurso agora... tem analista de gestão de pessoas, analista de informática, analista... Então, parece que se pretende fazer um concurso, a junção das carreiras, para que sejam todos os inspetores. E aí vai se especializando dentro da CVM, conforme o local que ele está alocado, que ele está exercendo as suas atribuições, mas que ele possa ter alocação. E parece que não vai conseguir o desejo de se tornar auditor. A administração da CVM entende que é mais difícil. Então, havendo essa junção de carreiras com o nome de inspetor de mercado de capitais, é interessante para a CVM no que diz respeito à gestão de pessoas. Nós, agentes executivos, continuamos agentes executivos, queremos a exigência de nível superior, mas a gente vê que pode até haver uma questão orçamentária, um aumento da remuneração, mas a gente acha que é um impacto menor. Não vai ser um aumento, porque nós, atualmente, ganhamos menos do que a metade do que um nível superior ganha. Nós entramos em quase 38%, 40% da remuneração, por exemplo, do analista ou do inspetor. Então, mesmo havendo um aumento, uma retificação da nossa remuneração, a gente entende que isso não vai ser logo de ponto e vai ser passo a passo e seria em torno de 30%. Teria uma carreira de nível superior com atribuições diferentes, com uma exigência de concurso diferente. não é transformar o agente executivo em analista ou inspetor. Somos todos, agora, o mesmo tipo de carreira de nível superior, então, vamos ganhar a mesma coisa, então, essas vagas vão ser... Não se trata disso. Se trata de ter uma nova carreira, vai ter a exigência de nível superior, e você colocou... Ah, mas isso aí pode elitizar. Mas as atribuições da CVM são muito especializadas, não adianta... Tudo bem, hoje a gente torce para que haja, talvez, outros concursos de nível médio que possa atender esse pessoal que, de repente, mais jovem, que está se formando, de repente vai fazer o nível superior, aí pode vir a fazer um concurso mais tarde para nível superior, mas ele entrou com o nível médio, é mais uma oportunidade que se dá. também concordo que tenha que haver quanto mais oportunidades a gente oferece à sociedade, é melhor. Mas, no caso lá, análise específica da Comissão de Valores Imobiliários é que há a necessidade, até porque em torno... A última... Bastante tempo atrás a gente fez um levantamento, 92% em torno de 92% já tem curso superior. Então, entendemos que as atribuições do agente executivo pode ter essa exigência de nível superior e seria benéfico para a autarquia e que o impacto orçamentário que você está colocando seria bem menor. Então, seria até interessante para o poder executivo ter uma carreira, ter mais pessoas trabalhando com nível superior, mas com um status remuneratório menor, que aí teria mais pessoas para dar suporte e teriam outro concurso, um concurso mais especializado, que aí talvez discutisse a questão de títulos ou a própria prova, é uma prova com uma exigência maior de conhecimento de língua, do próprio mercado de capitais, para a questão do inspetor, do nível superior que vai ter uma remuneração maior. Então, existe. Por isso que até estou gostando e agradeço a você poder estar conversando aqui, porque, além dos concurseiros entenderem e o pessoal, o público mais alto do seu canal, começar a compreender para onde está caminhando o serviço público, as discussões de concurso público, como os próprios servidores da CVM, que às vezes não entendem, não, poxa, você, é uma transformação do cargo para uma necessidade da modificação do mundo do trabalho, das inovações, a gente está fazendo cursos, a gente está discutindo diversas exigências novas que estão sendo feitas às empresas, tem a questão da inteligência artificial, tem várias informações, inovações sendo agregadas às nossas atribuições e é necessário também contemplar o cargo para atendimento inclusive do serviço público federal, porque o serviço público federal vai ter uma carreira que talvez não anere tanto e tem um atendimento satisfatório à comunidade e vai dar um apoio a esse nível superior mais especializado, que é um nível superior que vai ter uma, que tem uma exigência, que tem uma capacidade maior, é outro cargo, entendeu? é a mesma coisa do auditório e do analista, vai ter atribuições específicas para cada um. Herto, só queria voltar ali, aqui no nosso início da questão de mais vagas para as carreiras de analista e inspetor, você está otimista que o governo vai permitir a convocação de aprovados além do número de vagas? É otimista, não sei se dizer que é o termo, porque a questão fiscal, a questão de orçamento é muito preponderante no governo, mas devido a essas denúncias na CPI das americanas, devido a uma análise crítica do mercado de capitais, eu acho que o governo pode estar sensível a isso, de aumentar o número de vagas, porque nós estamos em diálogo constante, vamos estar em diálogo solicitando essa necessidade, que eu acho que a gente não precisa fazer essa canibalização, que é pegar as vagas dos agentes executivos para transformar em nível superior pelo desespero de atender as atribuições que a CVM precisa atender, senão a CVM entra em colapso, a gente tem coisas para fazer e a gente vai diminuindo o escopo do atendimento, a gente fica atendendo denúncias em vez de atender, porque a gente tem que fazer uma fiscalização de risco, a gente tem que ver onde estão as empresas, o que está acontecendo, a gente tem que fazer um planejamento e aumentar a nossa fiscalização e a regulação do mercado de capitais, a gente não pode ficar, temos poucas pessoas que vão fazer o que é possível de forma não tão satisfatória, porque não adianta, você precisa de pessoas, o presidente da CVM, o João Pedro, fala que um dos pilares mais importantes na gestão dele, e qualquer gestão, mas não é, são pessoas, é gestão de pessoas, então, essa gestão de pessoas tem que estar coerente com a harmonia de aumentar o número de vagas, a nossa proposta do sindicato é que aumente o número de vagas tanto para a gente executivo quanto para o nível superior, os atuais analistas e inspectores, provavelmente serão transformados com a união só em inspectores, que aumente o número de vagas, a gente não pode criar uma guerra interna de carreiras, a gente tem que manter a nossa harmonia, uma gestão de pessoas, que é um ambiente muito bom a CVM para trabalhar, até quem tiver a fim de fazer o concurso para a CVM, acho que eu gosto muito de estar na CVM, ter uma boa relação com os servidores, até com a administração, mesmo fazendo essas discussões, mas, então, a gente quer continuar em harmonia e em serviço público de qualidade para melhorar o nosso desenvolvimento econômico e o mercado de capitais. Até tocando essa questão de trabalhar na CVM, vocês estão lutando por uma remuneração variável, não é isso? Para os servidores? Sim. Isso também ocorreu na Receita Federal, eles têm lá uma remuneração variável por produtividade, nós também estamos aqui reivindicando isso, junto com o Bacento, com a SUSEP, que haja, porque nós temos a taxa de fiscalização. Aí, como eu expliquei aqui já, é importante a gente manter que a CVM faz uma fiscalização de um mercado muito especializado, um mercado que envolve recursos de trilhões, grandes empresas, Então, nós precisamos manter pessoas que tenham doutorado, que tenham experiência, que podem ser o quê? Se tem a Receita Federal que paga mais, eu vou fazer concurso para a Receita Federal. Se o cara está vendo, esse cara é bom lá, o cara que está sendo regulado, até a história de porta giratória, o cara chega lá, uma grande companhia, chama, vem trabalhar comigo, sai da CVM, eu te pago duas vezes mais. Então, e aí, a pessoa sai, então, e leva, de repente, uma formação que ele teve lá, porque lá na CVM a gente investe muito em treinamento, em possibilidade, você pode fazer o mestrado, doutorado, você tem no serviço público uma condição de investir nos seus conhecimentos e a CVM tem muito interesse em fazer isso justamente porque é um segmento muito especializado que agrega muitas inovações, então, há um serviço de gestão de pessoas, na superintendência de gestão de pessoas, a questão do treinamento é muito importante, se investe muito nisso, então, aí, a gente investe na pessoa e a pessoa sai da CVM, então, a remuneração variável é um, que também é polêmico, mais uma remuneração, um servidor e tal, mas é por essa característica que nós precisamos manter o servidor, então, para manter o servidor e isso tudo dentro de metas, dentro de uma discussão de eficiência, aí também não adianta você trazer benefício só pelo benefício, então, quer dizer, por isso essa discussão de atendimento está agregada a metas de produtividade, atingimento de metas da autarquia em termos de fiscalização da cidade do servidor. Hertz, o presidente da CVM, o João Pedro Nascimento, ele, ao justificar a não participação da CVM no concurso nacional unificado, ele disse que é porque os preparativos do concurso estavam bastante adiantados já, você tem alguma informação aí de bastidores, se a organizadora já está contratada, se já tem uma organizadora ou se não contratada, mas, Diego, já encaminhada para ser contratada, quando que esse edital deve ser divulgado e quando as provas serão aplicadas, você tem alguma informação de bastidores que você pode passar para a gente, sei que não é de forma oficial, porque vocês não são efetivamente o presidente da CVM para decidir isso, mas o que se discute ali internamente, tem alguma informação que você possa passar? Infelizmente, não, a comissão de concurso público é bem restrita e tem normas éticas e tal, é bem sigilosa, e eu não tenho informação não, eu sei que, eu me lembro que quando eu fiz concurso, para mim também, eu até pretendo de repente fazer esse concurso, a banca é uma coisa fundamental, porque, pelo menos, eu não sei de que forma vai se mudar, mas, a banca é o que determina todo o estilo da prova, você faz todo um treinamento em cima de bancas, nas provas que essa banca fez, eu sei que isso é fundamental para se saber, a gente quer saber logo. Eu sei que a informação que é pública, que eu acho que tem que lançar o edital até março, máximo, e aí lançando esse edital, aí também tem um prazo, sei lá, também... Pelo menos dois meses de intervalo para fazer o concurso. seria interessante que divulgasse logo a banca, logo que fosse decidido qual fosse a banca, é interesse público dos concurseiros de saber a banca para poder direcionar o estudo, para saber... Você, há pouco, estava comentando aqui sobre a direção que o serviço público está tomando e o governo está inovando ao realizar um concurso nacional unificado. e a CVM decidiu não participar desse concurso nacional unificado. Por que você vê isso? Você apoia a decisão do presidente de não participar do concurso nacional unificado? Como é que você enxerga o concurso nacional unificado? Você acha que é uma boa? Eu acho que o concurso nacional unificado tem os seus prós e os seus contos. Eu acho que é uma boa porque democratiza da condição de... de... de todo o país participar do concurso, né? Mas, ao mesmo tempo, entendo que o... No caso da CVM, vamos dizer, aí teria que ver a questão de carreiras por carreira. No caso da CVM, como eu estava dizendo, tem que ter um concurso mais especializado. Porque é uma dificuldade de selecionar pessoas realmente com experiência, vocação, conhecimento para exercer as atribuições na CVM. Por isso, ainda mais assim, o cargo de nível superior, de inspetor, como eu falei aqui. É um cargo que vai demandar uma especialização, uma formação na determinada área. Eu acho que quando você faz o concurso especializado, você pode tocar em assuntos e fazer o concurso procurando entender a vocação. Você consegue direcionar mais ao interesse da autarquia. É claro, aí você pode pensar, a gente está pensando, eu também não tenho uma posição definitiva. Aí você vai, não, você faz o concurso, depois faz um curso de formação interno para que a pessoa exerça as suas atribuições. Eu não sei, eu sei que eu acho meio difícil. A princípio, atualmente, ainda eu sou a favor do concurso específico. Mas eu estou aberto ao debate, à discussão, às soluções, como eu falei, faz o curso de especialização, como é que faz? Como é que você vai escolher antes a carreira que você quer? Você faz para toda a carreira, escolhe depois? É que nem o Enem? Eu não sei. Ainda precisa entender como vai se dar essa seleção. Mas eu entendo que para um, assim, como assim, a carreira típica de Estado, uma carreira que precisa, que tem uma boa remuneração, como tem os nossos atuais analistas e tal, ele precisa de um concurso especializado, entendeu? Porque até um... Existe até uma discussão de que você pode fazer concurso com pedido de experiência ou prova de títulos, que tipo de concurso, como você pode alterir, selecionar um bom servidor para atender o mandato da nossa autarquia? É uma discussão muito válida. Eu não tenho uma posição final sobre isso, mas a princípio eu sou a favor do concurso específico. Hertz, embora você não tenha detalhes do concurso, mas uma coisa me parece que é praticamente certa é que a maior parte dessas vagas do concurso, das 50 vagas, devem ser destinadas ao Rio de Janeiro, ou pode ser Rio, São Paulo, mas historicamente a maior parte das vagas é para o Rio. Isso deve acontecer novamente, né? A nossa sede é aqui no Rio de Janeiro, onde tem a concentração, a reunião do colegiado, o presidente fica aqui, então, quer dizer, a maior parte deve ser para o Rio de Janeiro. Mas, como eu disse, o serviço público está mudando muito, então, quer dizer, é um desafio para a gente repensar toda essa situação de concurso público e o exercício das atribuições do servidor público. Nós temos aí também uma quantidade que chega a 50% de trabalho remoto. Então, muita gente que veio para o Rio de Janeiro depois conseguiu se deslocar para São Paulo, continua trabalhando em São Paulo e tal. Uma vez, eu já vi até o nosso presidente conversar que existia a proposta de criar uma filial no Nordeste também. Então, quer dizer, também que seria interessante, porque, atualmente, dentro dessas inovações, antes, no ISG, que você fala sustentabilidade, a gente está cobrando às empresas a questão de sustentabilidade, governança, diversidade, quer dizer, responsabilidade social, e são desafios que a gente agora já está começando a fazer para as empresas, mas a gente faz para a gente mesmo. Também é interessante a gente ter, talvez, uma base no Nordeste, porque lá vai ter empresas, não tem que ser fiscalizadas e tal. Então, quer dizer, mas, dentro da sua pergunta, acredito ainda que 50% ou mais, um pouco, sejam destinados, vagas destinadas ao Rio de Janeiro. Mas também, uma coisa importante que você falou é também essa questão do trabalho remoto, já que ela, isso já está praticamente regulamentado, já está regulamentado isso dentro da CVM, candidatos de outros estados não precisam ficar preocupados, porque, de repente, eles fazem um concurso, nem que tenha que passar um período aqui no Rio de Janeiro ou até em São Paulo, eles talvez, podendo trabalhar de forma remota, eles podem voltar para o estado de origem, e isso não precisa afastar os candidatos de outros estados. Ah, não, eu não vou fazer o concurso para a CVM porque essa vaga é só para o Rio de Janeiro ou é só a vaga para São Paulo. eu acho que hoje em dia cada vez mais o serviço público também vai partir para isso, para a questão do trabalho remoto, correto, Hertz? Sim, vai ter o trabalho remoto, mas essa discussão ainda está muito fluida, porque também vê que a necessidade da sinergia presencial é muito importante, a gente consegue desenvolver muita coisa pela tecnologia atual, mas tem a convivência, essa sinergia da vida pessoal também está sendo reconsiderada, então está sendo balançada, mas tem essa flexibilidade que a gente não tinha, o cara tinha que ter base, o cara pode pensar em ter um pouco dessa flexibilidade, é possível, sim. Com certeza. Hertz, para a gente encerrar aqui nesse nosso bate-papo, queria que você deixasse aí uma mensagem para todos aqueles que pretendem participar do concurso da CVM, todos os esforços, toda aquela dedicação aos estudos vão ser recompensados com uma eventual aprovação, não é mesmo? Ah, sim, eu acho importante vocês que estão estudando, a própria sociedade se preocupar muito com o serviço público, o serviço público está se transformando, está se transformando e é importante que você se esforce, faça o concurso, que eu possa prestar serviço na CVM, eu gosto muito de trabalhar na CVM, ser servidor público, agora, nós estamos adaptando para que o servidor público possa produzir mais, não pode também ser aquele concurso, ah, fiz, agora estou com um boi na sombra, então, quer dizer, toda essa discussão sobre reforma administrativa que houve no ano passado, que a gente até condenou, mas precisa ser feita, uma reforma administrativa que valorize as pessoas que se empenham mais, que trabalham, que querem se dedicar, concurso público já é você se dedicar, você faz um esforço para passar numa prova, então, e se desenvolver, prestar o serviço à população, ver a economia desenvolver, ver a sua, no caso, o nosso desejo é ver a autarquia se desenvolver, prestar um serviço de qualidade, não deixar que as fraudes ocorram, que haja uma harmonia dentro do serviço, que haja a reestruturação de carreira dos agentes executivos, que haja a unificação da carreira do nível superior, que haja condições de nós prestarmos um serviço de qualidade para a população, e vocês venham, estudem, e venham trabalhar no serviço público, isso é muito importante, é muito gratificante, e cada vez mais tendo desafios, tem que ser pessoas inteligentes, capacitadas, para poder decidir, por mais tecnologia que a gente tenha, nada substitui o ser humano. Perfeito, Hertz, muito obrigado aí, por ter destinado seu tempo aqui para falar com os nossos alunos, nossos futuros alunos da Degrado Cultural, e é inspirador ver que o sindicato está trabalhando aí pelo fortalecimento da carreira, por melhor qualidade de trabalho para os atuais servidores. Fica aqui o convite para você voltar numa outra oportunidade para a gente discutir um pouco mais aí sobre o trabalho da CVM. Muito obrigado, Hertz. Nós é que agradecemos o Sindicato Nacional dos Servidores da Comissão de Valores Imobiliários, agradece muito, é uma oportunidade magnífica ter essa possibilidade de dialogar com as pessoas que estão querendo entrar no concurso público, de nós apresentarmos a nossa visão das atribuições dos servidores públicos, os desafios que o sindicato enfrenta para poder dar qualidade ao servidor público. Um abraço, muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas então, antes de ir embora, quero deixar aquele pedido de sempre, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que vão fazer o que querem, têm interesse de trabalhar na CVM, também não deixe de dar o seu like, de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Mas eu quero agradecer a audiência e pedir também para que vocês sigam as nossas redes sociais e acompanhe também a sessão de notícias no site da Degrau Cultural, onde estão sempre trazendo novidades do mundo dos concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!